Eu deitado com as costas no chão Talvez por isso não faça um lado sincronizado Já desonrei demais minha coroa Talvez seja por isso que tudo que eu tento dá errado Em um país aonde os menores preferem a quadrada Do que a... Cê tá ligado o bagulho é louco, eu sou só o caminho E nessa vida você se mata sozinho Tá encantado com a borra do flowzinho É o pivete no porta de aviãozinho Cê sabe que essa vida me é cuzão E hoje aqui cê vai morrer porque eu não tenho formação Mata a sua vida aqui, a verdade é nua e crua Cê tem nome de cria, mas não sabe o que é a rua Essa aqui é a vida, mas não diz essa é dela Tu sabe representar aqui e essa vela Não dá sorrisinho não, fi, eu sou suçaleira Dá sorrisinho, mas pistaria não é brincadeira E também não é sujeira Cê sabe que eu tô rimando o bagulho é louco a noite inteira Dá sorrisinho e depois chora Porque cê sabe, chora agora ri depois, mas agora morre depois Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Ae, quer falar de aviãozinho nessa função O sonho dessa mina era querer ser um avião Cê não entendeu, cê não tá com a mente sã E agora vai ser uma catástrofe igual a do Atan Ae, cê não entendeu, rimando até amanhã Só que eu te ganharia até no Butantan E mano, agora já faço o flow É que eu tenho o sorriso do Ronaldinho Cê é o Butantan é gol Ae, então cê já não tá manjando Pera que agora já vou te matando Por isso que cê não fez o Frivão Calma que pera aí Vou te explicando aqui nesse tom Cê diz visão de quebrada Rimando cê tá de molho Cê assista ali, eu sou o cisto no seu olho A porra O bagulho é o seguinte Agora sei se foderam Porque o bagulho, eu não saberia Mas ae, quem gostou das imas da cista ali Faz muito barulho Quem gostou das imas do pivete Faz muito barulho A porra, fiquei confuso Mas qualquer coisa é isso Ae, jurados, certo Um, dois, três Pivete, um a zero Tudo que vai volta, tudo no seu nome Solta o beat Uou, 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 uou Pera que mano, rimando agora Sabe que você suporte comigo e aqui eu Rimo para porra Até porque você falou que o rap não é brincadeira Só que o futebol até é feito cangorra Se você entendeu Pera que mano, rimando agora Sabe que a cima é notória Até porque poderia ser o bagulho que roda Até porque a cima aqui é diretória Rimando agora Sabe que vou te explicando porque você vai perdendo Agora pro pivete MC É giratória Rimando agora Cê sabe, sua mente já fica em pane Até porque cê é giratória Eu sou nogueira no tatame Cê não entendeu Já se fudeu Rimando na ocasião É que eu sou nogueira no tatame Então eu te atropelo Feito caminhão Mata ele 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 O vento é longe, voltou de um vento se esconde Mando na saga cidade, cê mira, mas não atira E hoje pode se esconder onde o vento se esconde Reconheço de longe, porque quem é de verdade sabe quem é de mentira E cê tá se perdendo no meu caminho Aê truta, não é questão de desejo, nem te quero Mas é isso, afasta um pouco, não quero te dar beijo É isso mesmo, barulho pra batalha rapaziada Vamos animar caralho, bagulho certo? Movimento cultural, bagulho tá foda Embaçado, os MCs, os MCs tão embaçando pra caralho Aí rapaziada, o bagulho é o seguinte, por ordem de rima, certo? Vamos ver se é isso mesmo Quem gostou das rimas do pivete faz muito barulho Quem gostou das rimas da cista ali faz muito barulho Certo, aí, vamos pro jurado Aí jurado, certo? Um, dois, três Terceiro round, faz muito barulho pro terceiro rapaziada Se está ali começa, acerta o dois deitinho, bate em volta Quebrou o bagulho mesmo, né? Quebra! Quebra no seu nome O Yor é bom É o pivete, cê sabe que é na vento na daninha É o pivete que paga de baladão, mas quando vê a viatura Ele vira menininha Tá suando que essa aqui é a vida Cê vai morrer porque a rua é muito dura E hoje cê tá ligado, tem grita na viatura E eu bati de frente com a ditadura Você se fudeu, rima no agora Sabe que você tá de cinismo O pivete que vê viatura e vira menininha Se eu falasse isso, cê via com vitimismo Ei, só pra começar Pera, porque rima no agora, você já fica no pé Eu falei de MMA, vou dar outro sentido pra frase Viver muito como você Ei, 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 ei Cê quer falar de vitimismo Não é questão de vitimismo nem feminismo Eu tô lutando pelo rap Já falei que isso aqui é feminismo Cê tá ligado que o bagulho é louco É questão de efêmero Podia ser homem ou mulher Não importa essa pita, mano Não importa a porra do meu gênero Então por que que você Se tão gênero ou rima no agora Sabe que eu tinha falado de rotatória Então esquece tão meu gênero E falou que não importa Você foi contra a vitória Ei, só pra começar Rima no re-rotatória Sabe que na moral É porque eu falei de rotatória Cê pagando de maladrona Nunca vai ser marginal É que tá foda Fim, mantém aqui A borra do legado Conheci o seu azul Virei marginal alado E você só se perdeu Nessa fita se fudeu É, o jovem não levanta sério Já diria xalibau Nessa fita você correu Demorou pra pegar o gancho Pera porque rimando aqui na moral Ela quer falar que é marginal alado Cê é marginal alado Eu sou o Marcelo na lateral Aê, já se fudeu Rimando eu não deixo pra depois Até porque cê quer falar de Marcelo Eu sou MD12 Mas digo igual MD2 E cê tá ligado que o bagulho é louco E aqui, aqui Cê tá ligado que o bagulho é verdadeiro Eu te mato aqui na cabeçada E que se dane, sou de dane Verdadeiro E hoje você se perdeu E o bagulho é louco Enche seu puxo Cê tá mais perdido do que a porra E mais nem que o sutil Eu sou o Ronaldinho Gaúcho Claro que eu sou o Ronaldinho Gaúcho Rimando agora Sabe que você vai se fuder Cê pode tentar comigo Só que a zima você nunca vai manter Só que eu escutava muito TSG Cê não entendeu rimando nessa função Só que aí eu virei o Ronaldo no fenômeno E aí até lancei o corte do Cascão Tentei, é isso Essa porra Aê, vamos por ordem de rima, rapaziada Certo? Quem gostou das rimas da Cista ali Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Mano Pivete Faz muito barulho Certo? Por vocês Pivete Aí jurados Um, dois, três Pivete passou pra próxima fase Parabéns aos MCs Foda Tchau 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 Tchau